O mau cheiro aqui é terrível, muitas moscas, olha só, a mamadeira de uma delas, do lado de copo, onde as pessoas que estavam aqui na hora da prisão, estavam consumindo bebida alcoólica. Aqui a gente vê, essas pessoas se mudaram pra cá, a gente até conversou com o dono do imóvel, não tem nem dois dias, então tá tudo assim, tumultuado. É como se eles tivessem chegado aqui, com o caminhão de mudanças, despejado tudo, e essas crianças ficaram no meio dessa bagunça. Olha a situação dessa casa, eles chegaram aqui, despejaram tudo, a gente vê que ali no cantinho, no chão, tem muita roupa nova, embalada, com etiqueta, que a gente não sabe se alguma das pessoas que moravam aqui, que alugaram a casa, mexia com venda, ou se isso era trocado por drogas. Olha aqui, a gente encontrou também filhotinhos, olha, a sujeira, além das crianças que estavam aí, sem alimentos, mamadeiras sujas, parece até que tem mosca dentro do leite, que azedou, entendeu? Manteiga aberta, isso aí era o mínimo. E de acordo com vizinhos, pessoas, testemunhas que perceberam essa presença dessas pessoas na casa, falaram que em dois dias eles receberam, foi um entre-sai de mais de 60 pessoas, e foi o que chamou a atenção. Então a gente imagina que tudo isso aqui era usado para negociar com drogas. Nós recebemos uma denúncia através da equipe da Rotam, que tinha essa situação e essas duas mulheres tinham duas crianças. Quando nós chegamos, as crianças estavam totalmente desarrumadas, totalmente sujas, famintas, chorando bastante. Quando nós fomos pegar a documentação das crianças, tinha uma criança que nasceu há três meses, que ainda não foi registrada. O pai estaria na prisão. Exatamente, o pai estaria na prisão. E automaticamente nós pegamos a criança para fazer as medidas protetivas. E a mãe de uma dessas crianças, são duas mulheres que acabaram sendo presas, né? E essas duas crianças, uma delas, uma dessas mães usava tornozeleira? Sim, usava tornozeleira. E provavelmente por tráfico, foi possível apurar isso? Sim, sim, ela falou que era por tráfico mesmo. Nós acionamos as avós, né? Para ver se elas tinham vida idônea, se elas poderiam assumir essa responsabilidade dessas crianças. Fizemos um termo de responsabilidade e passamos essas crianças e orientamos elas a cuidar dessas crianças, a cuidar do registro dessas crianças, a dar garantia de vida para essa criança, que é resguardada em lei do Estatuto da Criança e Adolescente. Obrigada. 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 Obrigada.